Eu e a minha casa Eu e a minha casa Serviremos ao Senhor O Seu nome é Deus de Israel O Seu nome é Elohim O Seu nome é Eusherai O Seu nome é Adonai E o Seu nome é Jesus Ele é reino e poderoso E o Seu nome é Jesus Eta glória! Bom dia, povo de Deus! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Pastor, bom dia meu pastor Bom dia, essas ovelhinhas amadas Cheirosa Glória a Deus, né? Do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Que Deus tem nos dado Aqui é representando cada ovelhinha É, sim Quatro canos do mundo As de perto e as de longe, né? Pastor, aqui, olha Se sintam abraçados nessa segunda-feira Que o nosso Deus Que o nosso Deus permaneça A sua família na presença de Deus Que é o desejo de todo mundo, né amados? É, sim Então nós vamos trazer essa mensagem para o seu coração Depois nós vamos orar pela sua família Orar pela sua casa É importante falar sobre isso Porque todo pai e toda mãe deseja É, sim Que seus filhos caminhem na presença de Deus Tem coisa melhor, né? E você sabe que a família de Deus é uma família muito grande Todos que são salvos, eles pertencem à família de Deus Porque somos adotados por meio de Jesus Cristo Não pertencemos mais ao pecado Agora pertencemos ao nosso Pai que nos ama Temos irmãos em todo o mundo Ligados por Jesus Cristo Pertencer à família de Deus é um grande privilégio Deus não nos trata como estrangeiros ou como escravos Ele cuide de nós com carinho Carinho de Pai Do nosso Abba Pai Que quer dizer em aramaico Papaizinho Na igreja nós encontramos famílias maravilhosas Irmãos maravilhosos Irmãos em aperfeiçoamento Irmãos que precisam Que nós tenhamos paciência Porque Deus está trabalhando em suas vidas E eles estão se aperfeiçoando em Cristo Jesus Vamos ver o que o Espírito Santo falou através de Paulo em Efésios 2, 19 a 22 Portanto vocês já não são estrangeiros nem forasteiros Mas com cidadãos dos santos e membros da família de Deus Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas Tendo Jesus Cristo como pedra angular No qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor Nele vocês também estão sendo edificados juntos Para se tornarem morada de Deus por seu Espírito Aleluia Já não habita mais em nós os desejos carnais, os prazeres da carne Mas a vontade de servir a um Deus que nos transformou E mudou as nossas vidas Esse é o desejo de todo pai e toda mãe Então a nossa oração hoje vai ser uma oração pedindo a Deus Para trazer a nossa família para próximo de Deus 1 João 3, 1, 2 Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu Sermos chamados filhos de Deus O que de fato somos Por isso o mundo não nos conhece Porque não o conheceu Amados Amados Agora somos filhos de Deus E ainda não se manifestou o que havemos de ser Mas sabemos que quando ele se manifestar Seremos semelhante a ele Pois veremos como ele Aleluia Está falando aqui do arrebatamento Deus voltando Quando nós formos em corpo de glória Vamos ser semelhante a Jesus Cristo Santo, Santo, Santo Aleluia Essa promessa para o povo de Deus É uma promessa maravilhosa Que Deus dá ao seu povo Com uma maneira alegre De alegrar os nossos corações Porque o crente Ele abre mão de tudo Houve um momento no ministério de Jesus Cristo Que Jesus abriu mão do seu trono Veio para a cruz Para nos salvar E houve um momento que chega a notícia Dizendo que Havia chegado sua mãe e seus irmãos E olha a resposta de Jesus aqui Marcos 3, 33, 34 e 35 Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Perguntou ele Então olhou para os que estavam assentados Ao seu redor e disse Aqui estão minha mãe e meus irmãos Que faz a vontade de Deus Este é meu irmão, minha irmã e minha mãe Ele está dizendo Aleluia Quem faz a vontade de Deus Esse é da família de Deus Aleluia É meu pai, é minha mãe, é meu irmão Porque aqui as pessoas estavam dizendo Que Maria tinha chegado com os irmãos dele E ele olha para aqueles que estavam em volta dele E disse Todos vocês que fazem a vontade de meu pai São meus irmãos Aleluia João 8, 35 O escravo não tem lugar permanente na família Mas o filho pertence a ela para sempre Aleluia Ele está dizendo assim Na família de Deus o escravo não permanece Escravo do pecado Mas se ele se tornar filho de Deus Ele permanece para todos sempre na família de Deus Que palavra abençoada Aleluia Vamos ler Gálatas 3, 26, 27 e 28 Todos vocês são filhos de Deus Mediante a fé em Cristo Jesus Pois os que em Cristo foram batizados de Cristo Se revestirão Não há judeu nem grego Escravo nem livre Homem nem mulher Pois todos são um em Cristo Jesus Aleluia Você está vendo que Deus equipara todo mundo a mesma coisa? É verdade Ele não diz assim Esse é mais importante do que aquele Esse tem mais valor do que aquele Não, vocês são todos iguais A beleza de Deus é exatamente essa equiparação por igual Deus não diz assim A única coisa que Deus diz é que o galardão Ou seja, a recompensa que nós vamos ter da parte dele Vai ser maior para aqueles que trabalharam mais Aleluia Deus nos tirou de onde? Da escravidão Para sermos filhos E quando Deus nos tira da escravidão para sermos filhos Nós precisamos valorizar essa paternidade Porque quem assumiu ser nosso pai É um Deus muito poderoso, muito grande Meu Deus, não tem nem como você definir o tamanho do poder dele Olha o que ele fala aqui em Romanos 8, 15, 16 e 17 Pois vocês não receberam o Espírito que o escravize para novamente temerem Mas receberam o Espírito que o torna filhos por adoção Por meu do qual os clamamos Abba Pai Aleluia Você está vendo a palavra dizendo que nós somos filhos de Deus E podemos clamar Abba Pai Ele está falando aqui de intimidade Podemos chamar Papaizinho Aleluia Porque o Espírito Santo testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus Que somos herdeiros de Deus Aleluia Herdeiros de que? Do trono de Deus Da morada de Deus Do reinado de Deus Somos sacerdócio real Nação santa Povo escolhido Então vibre com isso E alegre-se com isso De Deus dizer que você é filho dele Glórias a Deus Agora qual é a dificuldade em ser filho de Deus? Obedecer a Ele É difícil? Para quem vive uma vida no mundo É difícil Queria mostrar para vocês aqui Eu tinha deixado para o curto do ar Mas queria mostrar rapidamente a vocês Só para vocês terem uma ideia Nós temos da parte de Deus uma direção Que o Espírito Santo nos deu para um trabalho Um trabalho de rua E ontem nós fomos distribuir uns panetones Que nós ganhamos da irmã Jessiana e do irmão Márcio Da G&M Doces e Salgados Doces e Salgados E olha só Imagine aí quando nós chegamos lá Isso foi ontem à tarde Finalzinho da tarde Olha aí esse jovem Ele vai dizer que está com muita fome Morrendo de fome Olha escute Ele perdeu o almoço Começa o nome? Deógenes Como? Deógenes Quantos anos você tem? 25 Seu Chico Jaga estou passando mal de fome Vai comer agora Por que você não foi almoçar? Porque eu perdi a hora Por favor Seu Chico Jaga me dá Vai dar agora Olha Nega dê logo a ele aqui que ele está com fome Ah eu quero pegar Vejam aí que nessa cena você vai ver esse jovem de 25 anos Prisioneiro das drogas Prisioneiro do vício Na rua Sabe que hora era essa aí? Isso aí era mais de 5 horas da tarde Ele estava com fome Tinha passado o dia sem comer Tinha passado o dia sem comer Nós fomos distribuir o almoço de 11 horas E ele perdeu o horário porque estava dormindo Sabe lá onde? Então muitas dessas pessoas Elas são prisioneiras do inimigo Deus as ama Ama e deseja que eles se salvem Deus disse que não tem alegria Na morte daqueles que vivem No pecado Eu estou mostrando essa cena para mostrar a vocês que Essas pessoas são amadas por Deus E Deus quer que a gente as abençoe Eles estão recebendo aí panetone Não é vencido não Viu a panetone novo Comprado agora no Natal Estão recebendo aí panetones Homens e mulheres Você está vendo algumas mulheres grávidas Por que o pastor está mostrando isso? Primeiro que eu estou prestando conta O trabalho que a gente fez Que a irmã Jessiano e o irmão Márcio doou para a gente Muitos panetones A gente distribuiu muitos panetones Para a glória de Deus E estou mostrando também para vocês verem Que existem pessoas Que elas vivem nesse mundo Porque não assumiram a paternidade de Deus, amor Não quiseram Deus como Pai Porque Deus quando é Pai Ele limpa Ele ajeita Você deixa os vícios Você leva uma vida de paz De sossego De tranquilidade Não é verdade? Você leva uma vida abençoada Deus não quer Não quer os filhos dele assim Jogados na rua Num banco de praça Desprezados Sem uma perspectiva de vida Sem enxergar nada na vida A palavra de Deus diz Que Deus tem vida E vida com abundância Vida com abundância Então o que Deus tem para você é isso Então hoje nós queremos falar Sobre ser família de Deus E essa mensagem Ser sobre família de Deus É para você assumir Deus Como seu Pai E quando você assume Deus Como seu Pai Deus vai honrar você Deus vai honrar você Vai honrar sua família Algumas mães dizem Pastor mas como é que eu vou fazer isso Meus filhos estão na perdição Meus filhos estão jogados na rua Eu não sei como é que eu faço Porque eu sofro muito né Eu tenho Eu escuto muito isso Minha irmã Consagre seu filho do jeito que ele está Jesus se fez maldito para que fossem os benditos Consagre seu filho do jeito que ele está Diga para Deus Deus Eu consagro meus filhos a você na situação que eles se encontram E a sua família Será resgatada Nós vamos orar agora pela sua família Vamos orar agora por seus filhos E nessa oração nós vamos falar com Deus Dizendo Pai Estamos aqui com pais e mães Que sabem Deus Que somente o Senhor pode dar um jeito Só o Senhor Deus pode mudar a vida dos filhos Das tuas filhas e dos teus filhos Deus nós queremos pedir Em nome de Jesus Cristo Visita esses corações Visita Deus essas vidas E as enche da tua santa paz Paisinho querido Deus amado Nosso pedido é para que o Senhor visite a todos Arrancando do coração deles Pai O desejo Pelas drogas Pelo pecado Pela promiscuidade sexual Pelo abandono completo da vida Senhor Que o Senhor tem reservado para eles Senhor Abre os olhos Abre os olhos dos teus filhos E mostra A beleza da tua santidade A tua vontade Deus De vê-los felizes Na tua presença Sim Visita o coração da mãe O coração do pai Faz Deus o teu milagre No meio do teu povo Porque Deus eu sei que o Senhor pode Eu sei que o Senhor pode Deus E sei que o Senhor tem o desejo de fazer Por isso Pai querido Deus amado Abençoa o teu povo Poderosamente No nome de Jesus Cristo Para a glória do teu nome Pai abençoa as famílias Abrindo portas de emprego Sarando as feridas As enfermidades Curando as doenças da alma Visita teu povo Deus Poderosamente meu Pai Senhor Enche de alegria O coração Da mãe do pai Agora nesta manhã Neste momento Que eles estão assistindo A esta oração Porque muitos vão assistir Nos mais diversos horários Derrama o teu Santo Espírito Deus Para que sintam Que o Senhor está os abençoando Sim Pai Libertando Deus Só o Senhor pode Por isso pedimos e agradecemos No nome de Jesus Cristo Para a glória de Deus Sim Abençoa nossos dizimistas Nossos ofertantes Teus filhos e filhas Sim Que com amor do coração Sustentam a tua obra Realiza em suas vidas O milagre da multiplicação Abençoa os que tem votos E propósitos Os que desejo abençoar E todos que oram Por esta obra É o que peço meu Deus E agradeço O nome de Jesus Cristo Amém Amém Deus Amém Glória a Deus Muito bem Fica o nosso abraço Nosso pedido para você Se inscrever aqui no canal Deixar o seu joinha Compartilhe E compartilhar É sim Compartilhar Daqui a pouco Puto no ar Beijo no coração E o nosso coraçãozinho Cheio de amor Cheio de amor Por Jesus e por vocês Obrigado Fica na paz Fica na paz Não esqueça Escreva-se e compartilhe Isso é muito bonitinha É A compartilhar Cantar, cantar Tchau Tchau